A reunião no IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico, não saiu como o seu Joaquim queria. A esperança era a boa notícia de reabrir logo as portas do quiosque de lanche, que por mais de 60 anos foi o ganha-pão da família. O seu Joaquim vai fazer aniversário, completar 94 anos de idade no dia 5 de março. E o melhor presente que ele gostaria de ganhar seria reabrir as portas aqui do lanche, onde o senhor trabalhou por décadas. Não vai ser dessa vez ainda, né, seu Joaquim? O senhor não vai conseguir ainda poder voltar a trabalhar aqui? Ainda vai demorar ainda, pelo jeito que eu estou vendo. É um lugar pelo qual o senhor tem um grande carinho, o senhor tem um carinho pela praça? Eu passei a metade da minha vida aqui. Trabalho dia e noite. Morava aqui no quiosque. O quiosque está fechado desde que a Praça Cívica começou a passar por reforma, e mesmo depois da pré-inauguração em 2015, o ponto de vendas não havia sido liberado. O filho do seu Joaquim conta que somente em dezembro receberam a chave do quiosque de volta e investiram 15 mil reais para reformar a estrutura entregue pela CEINFRA. Mas a ação foi embargada e eles podem ser multados porque não apresentaram um projeto ao IFAM. Era um presente que eu estava querendo dar para o meu pai de 94 anos, né? Esse presente talvez fique para 95 anos, né? Porque agora nós não vamos poder continuar com essa obra. Agora eles têm 15 dias para mostrar um novo projeto. E quem sabe o seu Joaquim realizar logo o sonho de voltar a trabalhar na praça, depois de três anos longe do quiosque. Muita gente pode estar em casa falando assim, ah, mas o seu Joaquim já vai fazer 94 anos, não quer se aposentar, descansar? Não, o senhor quer continuar trabalhando? É, o que é pior que tem é ficar todo, o tempo não passa. É, o senhor quer participar. Obrigado.